Eu já não penso em coisas que deixei pra trás Sei que eu mereço, vida nova eu quero é mais Olhar pra frente e mandar um novo som Fazer a vida se tornar uma canção Deixe o sol mostrar um novo rumo pra mim Vou seguir viver cada momento mais feliz Deixe o sol mostrar um novo rumo pra mim Vou seguir viver cada momento mais feliz Eu já não penso em coisas que deixei pra trás Sei que eu mereço, vida nova eu quero é mais Olhar pra frente e mandar um novo som Fazer a vida se tornar uma canção Deixe o sol mostrar um novo rumo pra mim Vou seguir viver cada momento mais feliz Deixe o sol mostrar um novo rumo pra mim A gente tenta expandir um pouquinho né A gente fica feliz Vamos só passar o site de novo rapidinho Pra quem quiser espiar a tua vida mais né Isso é alexgil-cantor.blogspot.com Tá? Vocês podem conferir lá todas as novidades da minha carreira Shows, agenda É, tá passando tudo aqui ó Aqui também tá passando telefone de show Pra quem quiser te contratar já também né Isso, falar com o Rick é isso aí Pode estar me contratando aí pra shows pra todo o Brasil Estamos aí É isso aí Daqui a pouquinho ele canta mais sucesso pra gente Porque essa história de sucesso rendeu muita história E muita música boa E a gente acabou sabendo mais da vida deste ídolo né Porque tem fãs em todo o Brasil E continua esse sucesso que é Porque daqui a pouquinho a gente volta no último bloco Onde tem um super bate-papo aí Onde ele vai contar mais coisas pra gente Não sai daí não Daqui a pouquinho a gente volta com mais pra vocês E o seu circuito de sucesso chega no último bloco Eu tô triste Porque o programa tá bom Tudo que é bom passa rápido Daqui as horas passaram rápido E você que tá em casa pode ganhar prêmio Quem será o artista misterioso valendo um book Solta aí pra gente produção Circuitodesucessos Arroba gmail.com É o e-mail do prêmio E você que tá em casa tem que arriscar e ganhar este prêmio Quem é esta personalidade que eu disse que com certeza Alex Gil conhece Você que tá em casa arrisque hein A dica é fácil A dica é fácil Eu disse que é fácil porque se você prestar atenção Aqui em algumas imagens do Alex Essa pessoa já apareceu por aqui Pode ser, eu tô dando dica Só pra ver se você consegue captar E agora a gente vai pra esse vídeo Porque hoje é o dia da vovó Quero mandar um super beijo pra minhas duas avós Lindas que graças a Deus eu ainda tenho Que moram lá em João Pessoa Na Paraíba Quero mandar um super beijo a elas Que em breve eu vou visitá-las E as minhas duas avós que eu tenho vivas Graças a Deus Que é um dos maiores presentes E a gente vai passar um vídeo A gente queria escolher um vídeo Que homenageassem todas as vovós E eu, como gosto muito dessa vovó A vovó Mafalda Essa homenagem Juntos vamos comemorar Relembrando Essa eterna personagem Que diga-se de passagem Alex Gil já gravou várias vezes o programa Como a gente disse do Bozo E ela que fazia parte do elenco do Bozo Que também já teve seu programa A gente vai relembrar agora E parabéns a vocês Todas as vovós com esse vídeo de homenagem Hoje pra vocês Bom dia 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 Oh sorriso É alegria É Agora que está todo mundo já de férias Muitas escolas entraram em férias Tem Dindinho aqui ainda não entrou Tem outras escolas que estão recuperando Dando mais apoio à criança Pra que ela possa no fim do ano passar de ano E vocês que vão viajar Vocês que vão passear Cuidado Se vocês forem pro lugar onde tenha muito mato E tem criança que gosta de entrar no Matagal Então entra sem conhecer o caminho Ou sem estar acompanhado Pra que não aconteça nenhum problema com você E você fica perdido Como diz o Michelin Ficar em embrenhar Embrenhar-se na mata E pra vocês Feliz dia da vovó Vocês vovós queridas E as minhas avós Beijo pra todas as vovós Essas mulheres que fazem parte da vida da gente Antes da gente nascer Já são mulheres especiais E ficam pra sempre Com certeza Parabéns a você vovó E agora no palco do programa ainda Alex Gil Sucesso Ex-Polegar Obrigado amigo desde já Pô querido Pra você estar aqui hoje No momento como eu disse pra você Especial pra mim E pra você também que está lançando seu CD novo Sim com certeza Eu agradeço o convite Estarei outras vezes aqui se Deus quiser Pra gente estar mostrando aí o CD já prontinho também E foi um prazer Foi uma honra estar aqui com você Te desejo muito sucesso cada vez mais Parabéns pelo seu trabalho Você merece muita coisa boa Obrigado mesmo E eu quero fazer um bate-bola com você rapidinho aqui Que aqui no Circuito a gente tem no História de Sucesso Eu vou falar alguma coisa Já está acostumado A gente faz isso aqui no Circuito E vários programas fazem Eu vou te falar alguma coisa Que vier na tua cabeça e você responde Sim senhor Polegar Polegar é uma experiência inesquecível Uma paixão Uma paixão, música Raul Gil Raul Gil O grande início Gugu Liberato Um grande amigo Um grande padrinho Como as pessoas que estão em casa Definem você Na verdade elas conhecem você aqui Te conheceram há três Mais ou menos Um pouquinho de duas décadas Já te conheceram Como você se define Para as pessoas que estão em casa Conhecerem você Porque a gente vê que você é uma pessoa super iluminada Obrigado Uma pessoa simpática Porque nem todos os artistas são assim Infelizmente É verdade Sei que às vezes nem é ético falar isso Mas a gente tem que falar E a gente tem que elogiar as pessoas Que tem essa postura A sua simpatia Acho que é por isso que você continua E a humildade Então assim Como você se define para essas pessoas Que estão te assistindo Bom Eu me defino nada mais do que um ser humano Como qualquer outra pessoa Que tem as suas grandes coisas As suas vitórias As suas fraquezas Me defino como uma pessoa obstinada Eu sou determinado Sou lutador Batalhador Mas tenho pé no chão E tenho humildade Eu acho que nesse mundo A gente está aqui para fazer uma missão Todos iguais Todos iguais Ninguém é melhor do que ninguém Então um dia A gente vai deixar coisas boas para as pessoas É isso que eu quero Deixar lembranças boas Que as pessoas lembrem de mim Falar Pô, aquele cara cantava uma música legal Passava uma mensagem positiva Era um cara bacana Gostava das pessoas Gostava da vida Acho que é isso É isso aí Falou tudo e já deixou sua marca E deixa, né? É tanto que continua, né? Porque nem todos duram três décadas Isso é para poucos Lembrando que ele está jovem ainda A gente leva três décadas Mas é só para poder relembrar o tempo de carreira Ele agora vai cantar para a gente Uma música super legal Que é uma versão que daqui a pouquinho Você conta para a gente Logo depois que ele cantar Ele vai contar uma história dessa música Que foi autorizada pelo John Secada Ele autorizou essa versão com a música Anjo E você vai curtir com exclusividade Esta gravação que está no CD novo De Alex Gil Para vocês Não me importa o futuro Eu só quero você aqui Assim Pensando em mim Não pense Não pense No passado É hora de prosseguir Sem medo E viver o amor Não posso mais Esquecer os teus olhos Eu não vou me enganar Eu não vou me enganar Eu sou você Você É assim como o anjo Que ilumina meu coração Meu coração Eu 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 não quis dizer coisas Que fizessem você Partir Talvez Foi melhor que mentir Parabéns meu querido Que música Eu gostei Eu estava ali cantando Aqui nos bastidores Parabéns E essa sua versão Conta a história pra gente Essa música foi uma coisa muito interessante Porque todo mundo conhece a versão dela em inglês Que é do John Secada O grande John Secada Que é esse cantor Esse ídolo mundial Essa pessoa fantástica E ele que ouviu essa música E nos autorizou a fazer a versão oficial no Brasil Ele ouviu meu trabalho Eu nem acreditei assim Pelo dos elogios Que veio da parte dele Uma lição também De humildade e simpatia Então é aí que a gente aprende Como que é bacana O artista Que tem um talento excepcional Mostra pra gente ainda Que é um ser humano tão bacana Então fiquei muito honrado De ter gravado E agora a gente também está divulgando Nesse seu CD novo Nessa versão Nesse CD novo também Parabéns Esse CD promete A sua volta triunfal E chegou aquele momento De vender peixe É o momento Onde você vai falar dos seus shows de novo Quem quiser contratar Sempre está passando aqui Aqui no GC pra vocês Mas ele vai falar de novo Fala pra gente aí Alex Isso Olha Vocês podem acessar o meu blog Que é o Alexgil com dois L's Tracinho cantor Ponto Blogspot Ponto com Só dar um recadinho rapidinho Dia 24 de agosto Eu vou estar lá na festa Do Geração No Bar Tabasco Isso Ali em Santana Perto do metrô Parada Inglesa Ali também E no dia 25 A gente vai estar fazendo lá O McDonald's Que dia feliz Eu vou lá cobrir Viu gente A gente vai saber os bastidores Como é que foi lá A sua apresentação Isso Ali na Avenida dos Bandeirantes A gente vai estar por ali Também fazendo essa colaboração É muito importante É uma causa nobre Com certeza A gente fica feliz Queria te agradecer desde já Dizer que o programa está à disposição A hora que você quiser É só ligar Não precisa nem esperar a gente te convidar E falar Robson saiu Quer fazer o programa O circuito está aqui aberto E te parabenizar E que Deus continue te abençoando Obrigado querido Te agradeço E desejo muito sucesso Para você Para o seu programa Que vocês possam Prestigiar sempre esse cara aqui Que tem um coração de ouro Obrigado mesmo E tem um talento muito grande também Obrigado mesmo E prazer mesmo te receber De coração Para mim é um grande prazer mesmo Você mereceu Você mereceu Você merece muito mais O final é sucesso Quem é sucesso Merece E sem dúvida alguma Você vai voltar sempre no circuito Infelizmente o circuito está acabando E esse programa Logo depois o Alex vai poder assistir Você que está em casa vai poder assistir Porque ele vai estar no blog do programa O blog oficial Que é circuitodesucessos.blogspot.com Todos os programas estão disponíveis para vocês lá A gente é meio parente de Blogspot Você viu né É verdade A gente vai seguir um outro lá É isso aí E você que quiser saber mais da minha carreira É só acessar RobsonDias.net Também tem tudo lá do passado e do presente Meu site novo que está lindo E o meu Twitter Que daqui a pouco ele vai deixar o dele também Antes de ir embora ele vai falar de novo Arroba RobsonDias UnderlineRD Que cresce dia a dia Vai lá que vocês vão conferir isso E o Facebook também RobsonDias E antes de dar tchau pra vocês O Alex também tem que dar o face dele aí Vamos lá É isso aí Vamos lá Facebook Alex Gil Polegar Alex Gil sempre com dois L's Tá gente E no Twitter a mesma coisa Alex Gil com dois L's Polegar também Só vocês acessarem lá Que a gente está adicionando todo mundo lá Tá bom? Isso aí gente Quanto mais amigos a gente fica feliz né É com certeza Com certeza E o Circuito do Sucesso está acabando E mais uma vez continue acessando meu canal lá Que cada dia cresce mais Em Circuito Robson É só pesquisar RobsonDias na EcoTV Vai aparecer lá meu canal e minha fotinha Como eu digo Ok? E até o próximo Se Deus quiser A gente encerra o programa Com o clipe da semana Com Munhoz e Mariano Com Camaro Amarelo E até o próximo Se Deus quiser E a partir da semana que vem Começam já os programas de comemoração De 16 anos de carreira do RobsonDias Comemorando aqui na Rede EcoTV Pra vocês Tchau, tchau Agora eu fico em tos, 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 tos Agora eu fico em tos, tos, tos Agora eu fico em tos, 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 tos Agora eu fico em tos, 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 tos Agora eu fico em tos, tos, tos E igual caramelo Tô tirando onda de Camaro Amarelo E agora você dizem que eu te quero Quando eu passo no Camaro Amarelo Quando eu passava por você Na minha sejura Você nem me olhava No Camaro Amarelo No Camaro Amarelo E também não vou Para você Eu vou